Música Vamos falar um pouco sobre o trânsito no final de semana, o coordenador da viagem segura Adelto Rohr. Muito bom dia Adelto. Bom dia. Então Adelto, como estão sendo feitas as abordagens aos motoristas? Então está sendo feito o controle, além do controle de velocidade que está sendo realizado nas rodovias, estão sendo montadas barreiras também para controlar a verificação dos veículos, a situação dos veículos, a situação dos condutores, documentação e as condições dos condutores, em especial o teste de etilômetro para a verificação da alcoolemia ao volante. E qual é o maior número de ocorrência que a gente tem constatado? A ocorrência, o excesso de velocidade, ele é o item que mais tem sido flagrado durante os finais de semana, mas também o uso de equipamento obrigatório que protege muito a vida que é o assistente de segurança, é um dos itens que aparece bastante também nas autuações que a gente tem realizado. E me diz uma coisa Adelto, quais são as dicas para ter uma viagem segura, essa época que agora, próximo a quinzena de janeiro, muitas pessoas saem de férias, quais são as dicas para a gente ter uma viagem segura? As dicas são sempre as mesmas que a gente acaba repetindo, todos os finais de semana, todas as férias e todos os anos. É o planejamento antecipado da viagem, a programação com folga da viagem, e os cuidados necessários para a viagem. Não exceder limite de velocidade, porque dentro do planejamento, para que a gente possa garantir o tempo suficiente para chegar ao local de destino pretendido, não ultrapassar em local proibido, e fazer o uso dos equipamentos obrigatórios, cinto de segurança ou capacete para os motociclistas, e muito cuidado com os outros condutores na rodovia. Fazendo uma viagem tranquila, esses são os cuidados que a gente sempre orienta, para que as pessoas possam sair e voltar das viagens. Tá certo, muito obrigado. Esse foi o Adelto Ror, que contribuiu conosco com essas informações.